Eu sou pescador de vará de mão Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas belinas pescador Oi pessoal, mais um dia de aventura Aqui hoje estamos no rancho do Sérgio Aqui no rio Esse rio aqui, rapaz, é represado do rio Prescaba Aqui nós estamos no rio Como é que chama esse rio? Turvo, né? Estamos aqui no rio Turvo Aqui está o rancho do Sérgio, acho que acabemos de chegar aqui O Tires já está dando uma geral aqui, uma limpada O Sérgio está lá para dentro Dando uma ajeitada também para ver se está tudo certinho Mas está tudo ok no rancho Daqui um pouco é a nossa aventura na pescaria Olha aqui, olha O menino vem, traz aqui, traz aqui Olha o que o rapaz trouxe aqui Esse aqui é o calmante dele para ele dormir E se ele não tomar esse aqui, ele não dorme legal Chegar aqui tem que tomar uma Para relaxar, né? Para relaxar, olha É isso daí Valeu gente, mais tarde estamos aí mostrando para vocês o rio Como é que está Pelo jeito vai ser muito peixe na ponta da linha Valeu, até mais Pessoal Estamos aqui mais uma vez Uma grande ventania Ventania de 30 km por hora Está aqui eu e o Tide Ô Tide, o que nós vamos pescar hoje? Vamos pescar traeira, vamos pescar curvina, tucunaré Vamos ver o que vai pegar aí A gente vai mostrar para vocês aí Valeu gente Vamos lá Aqui é o rio O próximo rio do Réu Turvo Aqui é o Réu Turvo Mas a represa ainda não vira assim Olha que eu vou mostrar para vocês aqui A corrida aqui e tal Olha aí Muito vento Vento demais E vamos lá, vamos encarar Vamos lá Vamos pescar Olha gente Que tarde maravilhosa Olha o sol vai se pôr lá Olha que lugar lindo Peixe não está puxando Mas é um lugar muito bonito Está ficando paredão Onde eu estava pescando Está aqui Olha a boinha ali Esse vento com narezinho Olha a palharinha Mas está difícil Eita palharinha Olha a palharinha A palharinha Olha aqui Olha ele Bicho bravo Espere Bicho nervoso Estou com dificuldade Aqui para filmar Gente Vou tentar tirar Tirar ele na mão Vamos ver se está conseguindo Tirar ele Aqui Olha o danado Olha o garinzão Do camarãozinho Isso daí Agora vou tirar ele daqui Vou ter que parar de filmar Valeu Bom dia pessoal Hoje é mais um dia Hoje já quinta-feira Está aqui o Tito Para ir pescar ontem à noite Olha o que ele fez aqui Olha a beleza A cabeleirinha Que ele fez aqui Ele fez uma trairinha Ele fala que era uns 30 quilos Mais ou menos Aí Saiu roubando linha Você com tanta força Que cabelou tudo aí Olha Veio 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 Ele fala Ele fala Que tem 130 anos Agora ele fala Que tem 136 Não sei Mãe Olha Esse aqui Sérgio Olha lá Olha aqui Sérgio Olha lá Quantos anos Sérgio você tem? 136 136 E é criança ainda Criança ainda É Criança ainda É Ela é de uma etnia Que parece Quando Com 100 anos Começa A querer brancar o cabelo Começa a ficar branco É 136 anos Esse rancho aqui Está com 98 anos Que ele tem esse rancho Veja Pesca aqui Desde o tempo Que tinha jaú Aqui ainda Jaú Tinha caixara Olha Olha Linha Linha importada Linha 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 Ele falou Para mim Que essa linha Aqui 150 Conto 150 Conto A linha Perdeu tudo Perdeu tudo Mas 150 Conto E ainda Perdeu o peixe Também Para 150 Conto Quilo De linha Gente Olha Estamos aqui Hoje Está um dia Fresquinho Gostoso Já tomamos Café da manhã O cafézão Está ali Agarrada Garrafona De café Ali Cafézão Macho As caixas De pesca Aqui Estamos filmando Aqui Para aguardar De recordação O rancho Eu vou ficar Um pouco Em silêncio Aqui Para você Escutar Quanto passarinho Tem aqui Escuta Escuta Os passarinhos Lá no fundo É um monte De passarinho Ó Que legal Escuta Está por baixo Está por cima Está descansando Aqui Olha Gente Estamos aqui Aqui No rio Rio Turvo Aqui Esse homem Aqui Falou Que aqui É um lugarzinho Bom de pescar Está abrindo um buraco Com a foice No buraco Eles pegam Os peixinhos No meio Do mato Aqui E eu acredito Que vai dar certo Aí está o Tide Ó Abriu um buraco Aqui também Abriu um buraco Aí né Tide Aí depois Nós vamos ver Se vai sair Os peixinhos Aí Eles falou Que pega Se não pegar peixe O velhinho Falou que vai pular De ponta cabeça Ele vai catar Uma unha Esse velhinho É meio doido É onde Ele estava fazendo Fogueira Em cima do tanque De gasolina Aí ele nem percebeu Depois que ele foi ver Que era o tanque De gasolina Não pegou fogo Deus não ajudou Que não pegou Não estava aqui não Abriu até Tide Também Aí ó Aí ó Abriu o poço Vai sair traíro Aí daquelas A foice A foice já é no jeito Para puxar o guabel É no ponto Ó E esse cabo aí é Guatambu Cara Esse aí não existe mais É Guatambu É esse aí Guatambu Esse aí ele tirou em 1930 Esse cabo 38 Não 38 Ele fez esse cabo Até hoje Ainda quando ele estava fazendo Ainda é catecismo Ainda quando ele fez esse cabo Aí ó Aí o Tide Ele só está com uma mão Outra ele largou em casa Ele tem um monte de step Ele em casa Entendeu? Hã? Hã? Mas ele não usa Ele gosta de ficar assim mesmo Ó Se adaptou tanto Que Ninguém nem presta atenção Que ele tem uma mão só Mas Destumou É não é Tide? Tá feito Tá aqui ó Olha lá Agora vocês vão ver só Como é que pega peixe Vamos pegar pra ele agora Ó O Tide que falou que pega E esse homem aqui ó Olha aqui ó Cadeirudo ó Eu pego mesmo Olha aqui Olha aquele Eu pego É isso aí Vamos ver Eu penso que tudo É por caião Que não sei que não pegue Tá Eu estou aqui só para filmar Hoje eu estou aqui de cinegrafia Mas vamos lá Olha aqui já o Tide aqui ó Olha lá Essa aí já dá para comer um prato e arroz né Já dá para fazer a janta Para a janta dá Aqui ó Beleza Tide Vamos lá Vamos fazer a janta depois É isso aí Estou gostando da brincadeira hein Falou que pega e pega mesmo ó Aí ó Pegou mesmo Vamos guardar essa Olha gente Essa é para a janta hein Beleza Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bonito gente Olha que um salinho bonito Olha as peças de saracura Bico vermelho Então mancha azul no meio da testa E ela tem uma cor espetacular Pena que eu não estou com um aparelho adequado para fazer essa filmagem Meu Tide ó Está achando que tem uma traíra mordendo lá na rosa dele Mas no meio do mato aqui tem muita piramboia Muita tu vira Vez engana gente Manda o braço Manda o braço Eu tinha ido já Já foi Piramboia Nada Piramboia lá Agora vai ser um sofrimento Ela vai ter que mandar vir uma máquina para arrancar ela lá fora Está levando embora? Não tem quem segura isso não Está vindo Está vindo Olha o tamanho Olha o tamanho da piramboia Olha aí Olha aí gente Olha o tamanho Didi hein Que coisa É isso aí Tide Valeu Tide hein Essa é boa Gente olha vocês do canal aí Primeira vez aqui no canal Pegando uma piramboia no meio do mato E o veinho aqui perdeu uma fisgada também Olha o tamanho Um metro Um metro de piramboia Um metro de piramboia Olha Um metro de piramboia Olha aí Olha aí Olha isso aí gente Vai com um pouco mais peixe para vocês aí Vamos lá Vamos pescar outro Vamos lá Tide Vamos lá Olha mais uma traíra aqui Olha Olha que traíra bonita Não deu para filmar Porque no meio do mato aqui Quando já pega tem que jogar para o circo logo Não tem como Ela entra por baixo No capim Esse aí Tide Vai Ele acabou de pegar aqui agora Toma aí Aí Tide Telão hein Aí ó Olha só Tem que ficar no buraco do aguapé Vem do mato aqui ó Ele pegou ali ó No meio do mato A bichona tá velha hein Tá velha Bichona velha Aqui ó A bocona do bicho ó Ó Olha Caraca da dente Bicho ó É isso aí Cata outra né Tide Pesca outra Isso aí já não valeu mais É Isso aqui já tirou a foto dela Vai ficar com o almoço agora Uhum Vem Tide Boa 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 A piranha Ah não é pacu não Piranha Ah é piranha Pacu de pobre É isso aí Tide Valeu Vou pegar a piranha no meio do mato Olha como é que pode Olha o mato que ele tá pescando aí ó Vou pegar a piranha aí dentro Piranha veaca hein Aí ó Tu vira Tu vira aqui no meio do buraco Do capim pescando traíra Peguei uma tu vira Para aí Deixa eu tomar aí Olha lá Eeeh Olha a videlona É isso aí Tide Só o Tide tá pegando peixe hein Vamos lá Vamos pegar outro Vamos lá Olha aí ó Olha aqui ó Olha uma traíra Fez uma traíra no buraco No capimzeiro Eeeh Tide Atraíra ó Aí gente ó Tá pegando né Começou a escurecer Começou a pegar ó Valeu Tide Valeu Vamos lá Olha aí Olha aí gente ó Mais uma É pessoal Já estamos findando aqui ó Pescaria Logo já tá escurecendo Nós vamos pescar até lá Põe umas 10 e meia Às horas da noite Aí já não vai conseguir filmar Mas que vai tá muito escuro Difícil Pegar traíra aqui Hoje não tá um dia muito bom não O Tide pegou duas traíra Pegou uma piramboia boa Perdeu algumas puxadas Estamos aqui Vamos ver se Já tem mais ainda uns 30 minutos Que dá pra gente filmar Vamos ver se pega mais alguma Mas se a gente não conseguir gente Vamos ficar pra próxima E vocês que estão assistindo aí Que gostam do canal E apreciam a pescaria Ajuda a gente aí nos comentários Dá um like Um like e um dislike aí Pra ver se os nossos vídeos Sobem A pessoa No YouTube Compartilha nossos vídeos A gente faz com tanto amor Carinho Essas gravações pra vocês O que vocês merecem E se tiver pouco peixe Vocês vão desculpando aí Mas na próxima vai ter muito peixe Com certeza Valeu Tide Tide e aí? Valeu até a próxima Valeu Valeu Sérgio Aqui nosso amigo Sérgio Isso aqui ó Tá puxando Sérgio É isso daí É isso daí E aí 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 E aí